Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Toninho Marujo, do canal Toninho Marujo Então galera, aproveitei galera que deu uma garoa aqui na cidade E cheguei uma terra nas minhas alfaces Cheguei uma terrinha, carpia, os matinhos que tinha Olha só galera, como é que estão bonitas minhas alfaces Hoje eles estão com uns 12 dias E olha só, o tamanho que estão já Já estão bem formadas Daí eu gostei dos espaçamentos que eu deixei Eu deixei um espaçamento bom para poder caber bem a enxada para carpir Ficou show de bola galera, o espaçamento cabeu bem A enxada, deu carpir bem carpidinho e chega a terra Cheguei uma terrinha Aproveitei que fazia dia que não chovia galera E estava bem seco a terra Então, todo dia eu moiava duas vezes por dia Mas não é igual quando é moiado pela natureza Quando chove né Faz um efeito bem maior galera Olha só como é que estão Coisa mais linda do mundo Como Deus é bom né Deus age bem na hora certa Ali para cima eu perdi Bastante muda Vou ter que replantar, vou aproveitar Daqui a pouco eu vou subir Na agropecuária, vou comprar mais Mais umas mudas Comprar mais 200 mudas para me repor Porque ali em cima onde eu plantei Estou com a ideia de arrancar aquelas E por outros Porque por causa da seca Estava muito seco Ela não vingou Tem uns que estão bem perreadinhos E o que pegou está perreado E outros não secou Então eu vou mostrar para vocês Olha só galera Olha só que dó Aqui eu vou ter que arrancar essas aqui Por outras Aqui eu acho que eu vou deixar Aquela ainda Ela pegou Agora aqui para cima Já vou ter que Plantar outra Eu vou arrancar essas aí Agora por Aqui embaixo ainda vou deixar Porque ainda ela está Aqui ainda falhou Se falhou uma ou outra Daí para me replantar Aonde estiver falhada Aqui pode ver Ainda ela vai crescer Mas aqui embaixo está bonita Graças a Deus E aqui onde eu vou Vou coer E vou aproveitar Já no mesmo embalo Já aproveitar Que o tempo está Está bom né Aproveitar Vou plantar outra Daqui a pouco De tardezinha é melhor né Já vem a umidade Da noite Ela pega melhor Aqui eu vou arrancar essas aqui E vou Lascar outras alfaces Aqui galera Essa aqui já está Então na hora Já decorreria mesmo Olha só O tamanho desse Pésão Show de bola Mas é isso aí galera Mostrando para vocês aí O meu trabalho Que eu fiz hoje Carpi né Cheguei uma terra E agora é só esperar galera Está com uns 10, 12 dias hoje né Vou ter que ver Que eu tenho marcado no caderno O dia que eu plantei Daí dá para mim ver Quantos dias que tem hoje Mas ela está bem bonita já galera Porém visto está seca Ela Que essa seca que deu Ela está bem bonita Pode ver galera Crespona Show de bola Minhas Aqui minhas Cebolinha também Estão muito bonitas Também Que eu plantei aqui Plantei em vaso E também tem a couve-manteiga Que eu plantei Olha só galera Aqui é uma pesão de couve Olha que tão bonita Antes de eu arranquei As folhas seca Que tinha Essa folhinha nova E aqui as covinhas Manteigadas Que eu plantei Aqui E plantei aqui também Olha só Aqui tem bastante Está formandinho Graças a Deus Mas é galera Então Deixa o like Para quem Estiver gostando do vídeo E galera Compartilhe Para os teus amigos E quem não for inscrito Já aproveita Já se inscreva Que não custa nada Para você Para mim já é Vale muito Se você se inscrever Para mim É muito gratificante Mas é isso aí galera Esse é o vídeo De hoje Na minha hortinha Fique com Deus Um abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Galera Um abraço Para o doutor E o meu ajudante Está lá Tentando a mãe dele Lá a mãe dele Está tentando Lavar a roupa Ele não deixa Não quis trazer Ele ir na horta Porque ele vai Querer arrancar As mudinhas Mas beleza galera Um abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo